E outro assunto, Yala, a violência contra os entregadores. Os números são espantosos aqui na cidade de Teresina e no estado do Piauí, Yala Sena. Isso mesmo, Joelson. Os motociclistas que trabalham com delivery foram às ruas hoje protestar, pedindo segurança. Segundo ele, nos últimos 10 meses, mais de 500 entregadores de aplicativos já foram assaltados quando estavam trabalhando. De acordo com a categoria, a falta de segurança aumentou. E esse aumento excessivo do preço da gasolina está fazendo com que muitos desistam da profissão, viu, Joelson? Então, a gente falou com o Gilu César, ele que é da Associação dos Entregadores de Aplicativos e Delíveres do Piauí. Ele colocou isso e fez uma denúncia que disse que assaltantes estão usando equipamentos aí da categoria para fingir, forjar que é um entregador e aí realizam os assaltos. Então, toda essa denúncia, reivindicações, ele, por exemplo, estão pedindo também um auxílio combustível aí para o governo do estado, ver se é possível. Então, a categoria hoje foi protestar, dizer que está precisando de segurança. Mais informações aqui no portal Cidade Verde, Joelson.